Bom pessoal, nessa aula a gente vai seguir falando de microfones direcionais, mas agora a gente vai falar dos microfones direcionais de ordem superior. Bom, na aula passada nós falamos dos microfones direcionais da família cardioide. A gente viu que os microfones direcionais, eles nascem da combinação entre um circuito de um microfone de pressão, que é um direcional com um microfone de gradiente de pressão, bidirecional, e a gente pode ou combinar dois diafragmas ou então criar um circuito acústico que efetivamente emule a combinação de dois diafragmas, um omnidirecional e um bidirecional, certo? E aí a gente pode criar padrões polares de microfones mais direcionais, que rejeitam o campo acústico que está vindo da traseira, por exemplo, e a gente tem os direcionais de ordem 1, que são os da família cardioide, que incluem o microfone subcardioide, cardioide, supercardioide e hipercardioide. Ou então, o que a gente vai ver agora é como criar microfones direcionais de ordem superior, ou seja, microfones mais direcionais, que incluem aí o famoso shotgun ou microfone parabólico ou outros casos. Então, em algumas aplicações, a gente precisa utilizar microfones mais direcionais que esses da família cardioide, tá? Entre essas aplicações, a gente pode destacar, por exemplo, aqui a gravação de externas, quando a gente está, por exemplo, gravando uma cena de um filme no ambiente exterior, em que a gente tem muito ruído ao redor, por exemplo, e a gente quer captar o diálogo de dois atores, por exemplo, com alta qualidade, né? Com alta rejeição do que está ao redor, né? Então, a gente usa microfones muito direcionais. Aqui vocês estão vendo um desses microfones apontado aqui para a voz dessa pessoa. Tem um entrevistador aqui na cena, né? E a câmera filmando a entrevista. Então, a gente está efetivamente aqui tentando captar a voz dessa pessoa com um microfone bastante direcional. A ideia é que o padrão polar seja bem fechado aqui nessa direção e rejeite tudo que está ao redor, né? Outra aplicação é gravação de eventos esportivos, né? No qual a gente quer rejeitar todo o barulho que o público faz e captar o que está acontecendo dentro do campo de futebol ou dentro de uma quadra de basquete ou de uma quadra de tênis, por exemplo, né? E é muito comum ver esses microfones aqui, né? Toda essa parte aqui em volta. Parece um bicho de pelúcia em volta. Mas essa parte aqui é exatamente para lidar com os efeitos do vento, né? Que pode estar presente ali no ambiente externo, tá? Então, a gente tem aqui um microfone direcional apontado aqui para um campo de futebol, por exemplo. Gravando ali o que está acontecendo dentro do campo, né? Vocês podem notar em jogos de futebol, por exemplo, que vez ou outra aparece um chute na bola com um volume muito alto, né? Provavelmente porque esse chute aconteceu numa direção de captação aqui de um desses microfones direcionais que está espalhado ali pelo campo, tá? A gente tem também gravação aí de documentário, né? Quando a gente vai para a área externa, a gente quer captar o barulho de algum animal, etc. A gente pode usar um microfone super direcional desses. Um dos parâmetros mais importantes, nesse caso, é o que a gente chama de fator de direcionalidade, que é dado por essa letra Q aqui, que depende da frequência e do ângulo de incidência. Esse fator de direcionalidade é a razão entre a intensidade sonora causada por uma fonte no ângulo θ e uma distância r, pela intensidade sonora causada por um monopolo, ou seja, uma fonte omnidirecional, que radia a mesma potência sonora w a uma distância r. Comumente, né, é usado o fator de direcionalidade em relação ao ângulo zero, ou seja, o ângulo de maior incidência. Então, a gente está falando aqui de fontes, mas isso aqui se aplica também a microfones. Então, imagina que você tem uma fonte, um microfone, e o teu ângulo zero aqui é esse ângulo principal, tá? Então, quando a gente tiver um campo acústico de potência w, radiando totalmente aqui no ângulo θ, se o microfone for direcional, ele vai gerar um certo sinal com esse campo acústico. E se a gente tiver um microfone em um omnidirecional, ele vai, ou um campo acústico em um omnidirecional ao redor do microfone, ele vai rejeitar o que está na traseira. Então, em geral, esse fator de direcionalidade, ele é chamado de DI, o Directivity Index, ele é a razão, ele é o 10 log desse fator Q aqui, que geralmente é dado com ângulo de incidência, igual a zero grau. E geralmente vai ser um termo maior que zero dB, ou alguns dB, porque esse microfone vai priorizar o que está vindo da parte frontal dele. Então, quanto maior for o fator de direcionalidade, maior é a direcionalidade, ou mais fechado é a captação do teu microfone. Então, mais ele vai concentrar a captação ao redor de um determinado ângulo, que é o ângulo principal de captação dele. Então, os microfones de ordem superior, a gente pode gerar esses microfones basicamente de três jeitos. Os dois primeiros jeitos, o primeiro jeito é a partir do circuito acústico, do microfone, a gente altera o circuito acústico, então a gente vai criar, por exemplo, colocar um transdutor, um microfone direcional aqui, na ponta do microfone, e criar uma série de caminhos acústicos aqui com perfurações e cavidades para que exista um cancelamento das ondas sonoras em outros ângulos de incidência e a gente só priorize o que está chegando aqui no eixo principal. Então, a ideia é criar um caminho acústico bastante longo para que as outras ondas dos outros ângulos de incidência sejam canceladas. Então, isso aqui é por interferência ou atuação do circuito acústico. O segundo jeito é usar uma parábola que focalize o som chegando das outras direções aqui em um elemento transdutor. Então, a gente vai colocar um elemento transdutor no foco da parábola e a parábola vai focalizar o som ali naquele elemento transdutor. Certo? E o outro jeito é elevação de ordem, que é combinar os sinais de vários diafragmas de forma que a gente eleve a ordem de direcionalidade do nosso microfone. Aqui é o que pode ser feito com dois ou mais transdutores, por exemplo, em arranjos de microfones com 30, com 60 transdutores. Um jeito de criar um circuito acústico, um jeito bem antigo, que hoje em dia não é usado mais, é colocar um transdutor aqui, um microfone cardioide, por exemplo, e colocar uma série de tubos que vão gerar ressonâncias ali e aí priorizar o ângulo de incidência aqui no eixo. E a gente pode demonstrar que o fator de direcionalidade é dado por uma função aqui e lembra a função sync. Esse padrão, esse tipo de microfone, no entanto, hoje em dia ele não é muito utilizado. O mais utilizado hoje em dia é o que a gente chama de shotgun. E aqui vocês estão vendo o modelinho da AKG. A ideia aqui é que a gente tem um transdutor nessa parte aqui do microfone, que pode ser um transdutor hipercardioide ou cardioide. Aqui a gente tem uma eletrônica associada ao circuito acústico, e aqui a gente tem a saída que a gente vai conectar o cabo lá do microfone. E aí aquele elemento com vários pelos ali, uma lã e tal, um material poroso, ele é colocado sobre essa parte aqui do microfone para fazer a proteção dos efeitos do vento. E aqui vocês estão observando que esse elemento aqui é o circuito acústico do microfone shotgun, microfone superdirecional, e ele tem uma série de aberturas aqui e cavidades, que é o que a gente enxerga aqui no esquemático. Cada abertura dessa aqui tem uma certa telinha que provoca um efeito de massa e amortecimento, e a gente tem as cavidades aqui e subcavidades aqui no interior desse grande tubo aqui que conecta a parte acústica ao transdutor de fato. O que acontece é que à medida que a gente vai se afastando aqui do eixo principal, esses caminhos de propagação aqui criam interferências destrutivas que vão culminar aqui no nosso transdutor. Então o microfone rejeita outros ângulos de incidência que não são o ângulo de incidência aqui no eixo principal. O que acontece na prática é que o fator de direcionalidade desse microfone aumenta com a frequência. Ou seja, em baixas frequências, esse caminho extra aqui de propagação até o transdutor ele não tem muito efeito, né? Mas em altas frequências sim vai ter bastante efeito. E aí a partir de uma certa frequência o microfone vai se tornando bastante direcional. Então esse efeito aqui, ele varia com a frequência e ele também varia com o tamanho dessa sessão aqui, certo? Então quanto maior for essa sessão, mais a gente torna o microfone direcional. Então a direcionalidade e a função resposta em frequência vão ser controladas pelas diversas cavidades e impedâncias acústicas dessas aberturas. Em geral, esse elemento transdutor aqui pode ser hipercardioide, por exemplo, bastante mais direcional. E aqui a gente tem o modelo da AKG que tem uma sessão ali com cerca de 18 centímetros e outra sessão com 30 centímetros. Então o tamanho desse microfone, ele pode ficar de fato bem longo, vai impactar na direcionalidade dele. Quanto maior ele for, mais direcional ele se torna. Então, tinha um modelo antigo da Eletrovoiz que chegava a ter dois metros de tamanho, né? Então era um microfone super grande, difícil de manejar, fica pesado. Então para manejar lá em externa, por exemplo, fica mais difícil. Esse da AKG aqui a gente está falando de um microfone de 30 centímetros, né? Um pouco maior que um palmo de microfone, né? Mas ele começa a ser muito direcional só em altas frequências, tá? Para ser direcional em baixas frequências, acima de 500 Hz, 700 Hz, o microfone tem que ser muito longo. O que a gente consegue observar aqui nesse gráfico. E aqui a gente tem um modelo, né? De como é essa performance. E a gente normalmente tem uma frequência de corte desse elemento transdutor, que é dado pelo C0 por 2L. Então, quanto maior for o tamanho do microfone, maior for o L aqui, menor vai ser essa frequência de corte. E efetivamente o microfone se torna bastante direcional a partir ali de 3F0, mais ou menos. Então, isso aqui serve como uma regra do polegar para a gente conseguir determinar a partir de que frequência o microfone vai se tornar mais direcional. Claro que, de novo, cada caso é um caso, cada modelo vai ter um comportamento específico, né? Diferente. Mas essa expressão aqui serve para a gente determinar a partir de que frequência o microfone vai se tornar mais direcional. Outro tipo de modelo que a gente tem aqui na imagem é um microfone parabólico. no qual a gente tem um elemento transdutor ali, por exemplo, hipercardioide, no foco da parábola. Então, a função da parábola é focalizar as ondas sonoras para o elemento transdutor, né? Tudo que está vindo de outras direções vai efetivamente ser difratado para fora do foco, né? E aí, aqui o microfone, no foco, ele consegue, de fato, então, priorizar os sons que estão vindo ali distante dele, né? E focalizar ali no transdutor, tá? Então, é um tipo de microfone que também é utilizado como um microfone superdirecional. Agora, o tamanho da parábola impacta e em quão direcional esse microfone vai ser para baixas frequências. Então, para baixas frequências, uma parábola pequena não vai ter muito efeito e o microfone efetivamente vai ser direcional para altas frequências, faixa na qual a parábola consegue, de fato, focalizar o som aqui para o foco onde está o nosso transdutor. A gente pode também combinar os sinais de diafragmas arranjados ali próximos um ao outro de forma a criar esse tipo de padrão polar aqui. Só que, nesse caso, vai ser mais difícil. De fato, aqui a gente está combinando, por exemplo, dois microfones cardioides ou hipercardioides para criar um microfone mais direcional, né? O que é difícil aqui vai ser manter o efeito da combinação dos diafragmas em altas frequências, já que os diafragmas vão estar afastados um do outro e essa distância infinita impacta no comportamento do microfone direcional. Tem também esse tipo de arranjo aqui, né? Tem mais efeitos de puff, por exemplo, efeitos de proximidade puff, já que a gente vai estar combinando sinais aqui de microfones que vão ter esses efeitos e aí a gente está, de fato, amplificando esses efeitos. E, por fim, eu queria apenas falar que a gente também tem como criar microfones superdirecionais a partir de um arranjo de microfones omnidirecionais. Então, se a gente combinar vários microfones omnidirecionais, a gente consegue focalizar esse arranjo de microfones para uma determinada direção. É o chamado Beam Steering, que a gente chama. Então, a gente pode usar esses arranjos de microfones para fazer o que a gente chama de Beam Forming ou holografia acústica. Então, a ideia é que a gente combine os sinais dos microfones de forma a priorizar uma ou outra direção de chegada, que é tipicamente o que é feito no Beam Forming, de forma bem simples, né? Falando de forma bem simples. Ou então, a gente pode tentar, a partir desse arranjo, extrair componentes fundamentais de ondas planas ou de ondas esféricas do campo acústico, que é o que a gente chama de holografia acústica. Então, os detalhes de Beam Forming e holografia são muito mais complicados do que eu consigo explicar em uma aula ou do que eu consigo explicar em um curso só, né? Em uma disciplina. Então, essa disciplina não vai tratar disso. Eu só queria colocar isso aqui como curiosidade porque a gente consegue combinar os sinais de vários microfones para criar um microfone super direcional, certo? Então, por hoje era isso. Até mais.